Entra, eu tenho um presente pra você Amor, eu trouxe você aqui pra comprar o teu celular que tanto você queria É sério? Você vai me dar aquele iPhone de presente? Bom dia, tudo bom? No que eu posso ajudar vocês? Bom dia Amor, o iPhone, o iPhone, amor, que top Claro, meu amor, o que você quiser eu compro Qual o iPhone, moço? Obrigado, hein? Nossa, amor, esse aqui é o top, última geração Mas, hein, e se seu marido descobrir? Amor, ele não vai descobrir, ele tá cheio de problema, cheio de doença, não vai descobrir Ô, Neia, como que você pode fazer uma coisa dessa comigo? Eu não acredito que você tá falando isso comigo Mas eu vou ligar pra você, se eu quiser Ixi, meu marido, dá uma licencinha, tá? Oi, o que você quer? Alô, meu amor, onde você está? Olha, eu tô no salão, depois eu vou no shopping com umas amigas minhas tomar alguma coisa Eu tô por aqui Ah, no salão? Ah, tudo bem, entendi Ah, mas você tem certeza? Você tá com as tuas amigas? Você não tá mentindo pra mim? Você sabe que eu não minto pra você? E aproveitando que você ligou, eu vou chegar mais tarde, tá bom? Tá bom, então, então mais tarde a gente se vê Ui, que cara chato, ui Amor, uma litro, pagou o celular ainda É esse mesmo que você quer, tem certeza? É esse mesmo, amor, é esse aqui que eu quero Esse vai me ajudar muito no trabalho Esse aqui é a última geração, é muito top Moço, qual é o valor desse? Olha, esse daqui é a última geração, ele tá R$1.300 Meu Deus, meu amor, esse é muito caro Nossa, não! Nossa, mas você tá achando caro? Pô, então você não gosta de mim de verdade, você tá achando caro? Eu não valho tudo isso pra você? Meu amor, não é isso que eu tô falando Eu gosto de você, mas é muito dinheiro Mas amor, esse dinheiro eu vou ter que pegar da aposentadoria do meu marido É muito dinheiro Tá, você não quer comprar, então? Beleza, eu vou arranjar uma mulher que compra pra mim as coisas Como assim, eu morro da mulher? A sua mulher sou eu Moço, vou pagar Ó, certinho, tá? Só a nota fiscal aqui Precisar, é só voltar, tá bom? Obrigado, gente Obrigado Ai, tudo novo Vem, garota, vem aqui Eu? Sim, você Oi, você tá vindo de ganhar um dinheiro fácil, rapidão? Depende O que eu tenho que fazer? Ó, você tá vendo aquele casal ali, ó? Você pega a sacola daquele rapaz e traz pra mim, tá bom? Tá bom Nossa, amor Muito obrigado pelo celular Era o que eu precisava Uma geração Era o que eu queria, de verdade mesmo Ai, amor, que bom que você gostou, né? Gastar o dinheiro daquele velho, né? Ai, verdade, amor Ei, garota Meu Deus, olha Volta aqui Tá aqui, senhor Corri muito, mas eu peguei É isso aí, garota É isso mesmo que eu precisava Muito obrigado Tá aqui o teu dinheiro Agora sim Agora eu quero ver esse rapaz sem celular Agora é grande Ei, cara Devolve meu celular, cara É meu esse celular, hein? Não, o celular é meu, cara Isso aqui é meu Devolve logo Não, não tem nada aqui Vamos, devolve Para, amor Jefferson Neia O que você tá fazendo aqui Com esse menino, com esse moleque aqui? Neia É isso aí que é teu marido? Isaac Eu sou o marido dela há mais de 30 anos Ei, Neia Como é que esse cara sabe meu nome? Ô, Isaac Você não se lembra de mim mesmo? Jefferson Me perdoa Eu ia te contar Neia Você já tá me traindo com esse piá Já faz mais de um ano Me conta a verdade Me desculpa É que eu queria ficar com a pessoa mais jovem Neia Mas como que você me faz uma coisa dessa? Nós nos amava Nossa, Neia Mas esse teu marido só sabe falar besteira, né? Besteira nada Você que tem que ter vergonha Por estar saindo com uma mulher casada Isaac da Silva Ei, mas como é que você sabe meu nome inteiro, cara? Mas, meu Deus, Jefferson Você conhece ele? É claro que eu conheço ele Ele foi o meu aluno Ninguém quis ajudar ele Eu ajudei ele Ainda passei ele de ano Meu Deus Como eu podia esquecer disso? Você era meu professor Jefferson, né? Bem que a tua mãe falava Que você é um ser de vergonha Que nem teu pai, cara Me perdoa, Jefferson Por favor Vamos, Neia Vamos embora, vamos Vai E aí, cara Deixa a minha mulher em paz E aí, cara Você tá achando o quê? Meu Deus do céu, Jefferson Pra que isso? Jefferson Você tá bem, Jefferson? Jefferson 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 Você tá bem, Jefferson? Neia Por que você fez isso comigo? Eu sei que eu te respeitei Ô, Neia Eu sempre cuidei de você Meu Deus do céu Esse cara vai morrer aqui Ô, Neia Trinta anos de casada, né? Jefferson Jefferson Acorda, Jefferson Jefferson Por favor Oi, doutor Pode me falar como tá meu marido? Ele vai ficar bem? Olha, senhora Ele tá muito debilitado agora Porque foi muito grave o que aconteceu com ele Ele teve um ataque de coração Me fala Ele vai se recuperar, doutor? Bom, senhora Num momento eu não tenho como lhe dizer isso Vamos ter que esperar Meu Deus, doutor E agora? Bom, senhora Como eu disse Vamos ter que esperar A recuperação dele E os outros resultados dos exames Tudo bem? Com licença agora Meu amor Me perdoa Eu queria trocar você Pra uma pessoa mais nova Eu sou uma pessoa muito idiota mesmo Me perdoa Meu Deus, amor Meu Deus do céu Meu amor Não morre Por favor Eu te amo Meu amor Por favor Por favor Oh, meu amor Eu também te amo Meu amor Por favor Eu te amo Tchau 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 Tchau